Loja nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês todas as informações e novidades que saíram nesses últimos dias sobre a DLC 6.0. Já sabemos muitas coisas inconfirmadas, muitas coisas que chegarão e até a data em que ela será disponibilizada. Então fica ligado até o final do vídeo se você quer saber essa e muitas outras informações sobre essa atualização. Lembrando, vocês sempre apoiam esses vídeos de atualizações, de informações e novidades e esse não será diferente né cara? Então já chega a ver arrebentando o like, já deixa o seu gostei aí abaixo. E também se você é novo, seja muito bem-vindo e faça a sua inscrição. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu irei trazer para vocês todas as informações das próximas atualizações e do novo game PES 2021 que sairá em breve. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também me siga lá no meu Instagram, arroba manuelbaoficial. Lá eu sempre estou tentando adiantar bem mais as informações e os vídeos que virão aqui ao canal. Então se vocês me seguissem lá, vocês já saberiam com muita antecedência tudo que virá nessa atualização. E não precisa esperar o vídeo sair né pessoal, porque o vídeo é um trabalho um pouco mais complexo, ou leva um pouco mais de tempo do que no Instagram por exemplo. Então vai lá, me segue lá, primeiro link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos falar aqui sem perder tempo, vamos falar sobre o que vocês querem ouvir, que é a DLC 6.0 pessoal. Hoje dia 2 de abril tivemos muitas novidades reveladas, de muitas coisas confirmadas, alguns rumores, mas tudo sim indica que todos esses conteúdos virão na próxima atualização pessoal. Bom, primeiramente vamos começar a falar o dia que é o mais importante, o dia que nós receberemos essa atualização. Algumas semanas atrás eu adiantei a vocês que ou viria no dia 2 de abril ou dia 9 né pessoal, adiantei pra vocês isso há umas duas semanas atrás por exemplo. Hoje é dia 2 e não saiu nada né cara, hoje é dia 2 de abril e a Konami não liberou nada né pessoal, nenhuma atualização. Então realmente a única coisa sugere que sairá no dia 9, correto? Sim pessoal, correto. Então simplesmente a DLC 6.0 está confirmada a chegar no dia 9 de abril. Então hoje é quinta-feira, na próxima quinta-feira ela será disponibilizada para nós estarmos fazendo o download, beleza? E o que que ela irá conter né pessoal? Já sabemos que sairá no dia 9 de abril como eu adiantei a vocês. Dia 9 de abril a DLC 6.0 está marcando presença nos games de todo mundo né cara, geral. E o que que elas virão? Bom pessoal, o que que teremos de conteúdo? Como adiantei a vocês também pessoal, se eu não me engano foi há uns 3 vídeos atrás, a DLC 6.0 será uma DLC bem parecida, bem semelhante com a DLC 5.0 em conteúdos. Não receberemos muitas coisas muito diferentes. É claro que não chegarão as mesmas coisas, mas chegarão os mesmos conteúdos de equipes diferentes. Ou seja, a DLC 5.0 com TV face, algumas novas lendas, alguns novos uniformes e tudo mais. Então a 6.0 seguirá pelo mesmo ritmo. Então o que que nós teremos pessoal? Eu vi tudo, todos os conteúdos que temos até o momento, é claro que não sabemos tudo o que virá né pessoal? Não temos informações de exatamente tudo, porque é muito difícil termos todas as informações assim uma semana antes. Mas pelo que eu vi até agora, não me animou muito né cara? Não me deixou muito hypado para receber essa atualização. Bom Manoel, para de rolar cara, o que que virá? Bom pessoal, virá basicamente novas faces. Eles não liberaram ainda quais serão essas novas faces, porém uma observação né pessoal? Que teremos, não sabemos quais faces vem, mas teremos basicamente entre 40 a 60 faces nessa DLC. Então deve variar entre esse número, poderemos receber 40, 50, 60, por aí. De novas faces, é claro que não teremos apenas novas faces, mas também as faces das novas lendas serão incluídas. Também algumas faces que eles estarão retornando de versões passadas. Tudo isso deve constar em novas faces. Então é um número legal, é um número bacana, que sempre costuma se repetir em toda atualização. Também teremos atualizações de uniformes de kits de equipes né pessoal? Principalmente das equipes brasileiras. Alguns devem ser né pessoal? Teremos mais, mas algumas dessas equipes que irão sim receber novos uniformes é o Boca Juniors. O novo uniforme do Flamengo também chegará. O do Internacional também. E também do Red Bull Bragantino né pessoal? Que não mudou muita coisa, mas mais o seu escudo né pessoal? Que também receberemos o novo escudo do Red Bull Bragantino nessa atualização. O escudo deles ainda está sendo o Bragantino, sem afiliação com o Red Bull. Então está só o escudo do Bragantino. Escudo que eles utilizaram na temporada 2019. Porém nesse ano 2020 eles atualizaram para o novo escudo já adaptado com as cores do Red Bull né pessoal? E receberemos ele na DLC 6.0. E além do escudo atualizado do Bragantino, também teremos o escudo atualizado do Goiás né pessoal? Esse no qual vocês estão vendo aí na tela que já chegará ao game. E também do Atlético Goianiense né pessoal? Outra equipe também que subiu para a primeira divisão nesse ano. E receberá sim já o seu novo escudo. Também teremos um patch com correções gerais. Que isso sempre acontece né pessoal? Como adianto a vocês. Essa possivelmente será a antepenúltima atualização do game. Porque é confirmado chegar a 7.0. A 8.0 não é confirmado. Mas eu acho sim que virá né pessoal? Meu palpite é que virá a 8.0. Então essa pode ser tanto a penúltima como a antepenúltima atualização ainda desse PES 2020 né pessoal? Antes de lançar o PES 2021. Então exatamente por isso eu diria para vocês que não receberemos um patch com muitas alterações assim. Porque normalmente o conceito de jogabilidade do PES dos Pro Evolution Soccer em geral. Já é definido nas duas ou até três primeiras DLCs. Depois eles não mudam mais. Não fazem alterações na gameplay. Mas sim só utilizam esses patches corretivos para corrigir bugs né pessoal? Como o próprio nome já fala. É para corrigir bugs. Problemas que ainda se apresentam na gameplay. Mas alterações de fato em algum ponto que a galera não está aceitando muito por exemplo. Isso não deve conter ok? Porque basicamente eles já pegaram todos os feedbacks nos primeiros meses de lançamento do PES. E já foram incrementando tudo. Então basicamente não teremos mais melhorias. Todas as melhorias que serão feitas serão realmente para o lançamento do PES 2021. Também teremos lendas não confirmadas pessoal. E essas lendas podemos inspirar o Kaká. Que tem um rumor muito forte que o Kaká estará se enxergando como lenda do Milan. Pode ser tanto do Milan quanto do São Paulo. Duas equipes parceiras né pessoal? Menos do Real Madrid. Então ele pode ser representado como lenda do Milan. Que eu acho que vai acontecer. E também o Arjen Robben né pessoal? Que nesse ano declarou a sua aposentadoria. Então ele não joga mais futebol profissionalmente. Ele se aposentou. E o PES tem essa parceria com o Bayern. Então ele poderia sim estar chegando entre as lendas do Bayern de Munique. Então seria bem legal recebermos essas duas lendas. O Robben até então no lançamento do PES 2020. Ele estava presente até então no game. Ele tem uma face já de muita qualidade. Então ele só pode estar retornando como lenda né? Quem sabe isso pode acontecer com as mesmas configurações que tínhamos. Antes dele ser retirado do game né pessoal? Bom, outra coisa também né pessoal? Que não teremos infelizmente. Isso é muito decepcionante cara. Porque isso sempre acontece cara. Eu acho que na... Mano, eu acho que se tivemos uma DLC que incluiu estádio. Foi pouco né cara? Porque eu não sei... Foi muito né? Quer dizer, foi muito. Se tivemos uma que incluiu foi muito né velho? Porque... Mano, eu não me lembro cara. Porque simplesmente a DLC 6.0 não virá estádio né pessoal? Não teremos nenhum estádio na DLC 6.0. Isso é muito triste né cara? É muito triste. Porque a 5.0 não contei estádio. Pelo que eu me lembro a 4.0 também. Não me lembro se a 3.0 teve. Mas... Eu não lembro de uma DLC que teve estádio nesse PES 2020. E a 6.0 será mais uma que não terá né pessoal? Muitos estádios confirmados. E a 6.0 não virá nenhum né pessoal? Já temos o estádio do Mallorca confirmado. E do Zenit. Do Wembley né pessoal? Eu esperava sim que a 6.0 pelo menos incluísse o estádio do Mallorca. Porque a DLC da Euro é confirmado vira o estádio do Wembley. E também o estádio do Zenit né pessoal? Então na DLC 7.0 que será a DLC da Euro. Virá o do Wembley e virá também o do Zenit né pessoal? Viram esses dois estádios confirmados. Mas eu esperava sim que na 6.0 nós receberíamos algum outro que estava confirmado. Mas não. Não teremos nenhum estádio né pessoal? Infelizmente. E basicamente né pessoal? O que temos até o momento é isso né pessoal? Isso de fato é o que virá na DLC 6.0. Se vocês verem algumas informações além disso né pessoal? Pelo menos no dia de hoje. Porque é claro. Os dias podem ir passando e mais informações podem ir chegando. Mas no dia de hoje isso é tudo que temos né pessoal? São muitas informações mesmo assim. Não são tantas coisas. Tantas coisas assim. Mas para uma semana antes da liberação dessa atualização. São muitas informações né pessoal? Alguma eu já tinha adiantado a vocês. Para quem realmente fala que as informações aqui do canal são uma furada. Eu falei para vocês há umas duas semanas atrás que sairia no dia 9 né pessoal? Primeiramente nós falamos que sairia provavelmente no dia 19 de março. Mas depois nós desmentimos esse rumor. E aí sim eu confirmei para vocês que sairia no dia 9. Eu dei o dia 2 também como base. Mas realmente demos mais ênfase para o dia 9. E é o dia que essa DLC será liberada. Então no decorrer dessa semana. Dessa quinta-feira para a próxima quinta-feira. Eu irei trazer vídeos quase diários. Cobrindo vocês de tudo. Qualquer coisa que saia mínimo que seja né pessoal? Eu irei sim trazer o vídeo falando sobre ela. Então se você não é inscrito cara não perde tempo. Se inscreve aqui no canal. Porque eu não vou trazer vídeo apenas nessa atualização. Que sairá semana que vem. Mas sobre a 7.0 que nós sabemos já também basicamente tudo. Se você não sabe o que virá na DLC 7.0. Dá uma conferida nesse vídeo que está aí no card aí acima né pessoal? Eu fiz mais de um vídeo falando sobre a DLC 7.0. Inclusive até a DLC 7.0 já tem data para sair né cara? Já tem data confirmada. Então dá uma olhada aí no canal velho. É até estranho eles liberarem a data da DLC 7.0 antes da DLC 6.0 né pessoal? Mas foi o que aconteceu. E por incrível que pareça já teremos duas DLCs nesse mês. Porque a DLC 6.0 sairá esse mês. E a 7.0 também né pessoal? No fim dele. Então teremos duas DLCs liberadas nesse mês. Por isso que eu acredito por esses e outros pontos né pessoal? Que eu acredito que virá mais uma. Que será a 8.0. Como vocês sabem a Konami não costuma ficar tanto tempo assim. Sem liberar a atualização por exemplo. Estamos no mês 4. O PES 21. Pelo menos a primeira versão dele. Deve sair no mês de setembro né cara? Então temos quase 5 meses né pessoal? Então 5 meses sem receber nenhum conteúdo. Eu acho muito difícil de acontecer. No ano passado nós tínhamos até então a DLC 5.0 confirmada. E isso eu levantei essa ênfase para vocês. Eu falei que era muito tempo sem conteúdo e tudo mais. Acabou que a Konami de surpresa liberou a DLC 6.0 né? Ninguém esperava e eles foram lá e confirmaram. Então eu acho que esse ano acontecerá a mesma coisa. Que nós receberemos a DLC 8.0. Mas não se animem obviamente. Por ser a última DLC do game. Não incluirá nada mais do que todos nós já esperamos né pessoal? Não incluirá nenhum conteúdo absurdo né? Porque eles já estão voltando todas as suas forças de agora. Por isso que a DLC 5.0, a 6.0, a 7.0 não é tão completa assim. Tão recheada. Porque eles estão sim já de agora voltando todas as suas forças para a produção do PES 2021 né pessoal? Então eles já estão produzindo o PES 2021. Por isso que o PES 2020 não recebe muitos conteúdos fora além do que todos nós já sabemos né pessoal? Então vamos esperar para termos as primeiras faces, as primeiras imagens oficiais liberadas sobre essa atualização. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O vídeo ficou bem bacana, bem recheado, bem informativo para todo mundo que curte PES né? Então já deixa o seu like se você ficou até agora e não deixou o seu like, deixa aqui agora mano, não perde tempo. Também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação durante essa semana. Eu irei trazer tudo o que virá nessa atualização e mesmo antes dessa atualização ser liberada, você já irá saber tudo o que virá nela né cara? Então se inscreve aqui e ativa o sininho. Me siga lá no meu Instagram também que é de extrema importância. E também eu esqueci de falar antes né cara? Mas tem um parceiro aqui do canal, o canal Barba Sem Genética. O cara sempre está trazendo muitas dicas para você conseguir ter uma barba do sonho se você não tem nenhum pelo na cara né cara? Ou quer reverter a sua calvície, quer voltar sim a crescer o seu cabelo? Passa lá no canal dele, vai ser aqui também o primeiro link na descrição. Se inscreve lá que o cara realmente tem um conteúdo de muita qualidade. Eu fico por aqui pessoal, like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima e falou! E aí Tchau